Olá, eu sou a Irca Barros. Queria agradecer muito o convite para participação no site Entreter-se e vim aqui, então, responder algumas perguntas. Gente, meu primeiro contato foi como leitora, óbvio. Acho que a maioria das pessoas inicia, né, quase todos ou todos, como leitora. Eu sempre gostei muito de ler, ler sempre foi um prazer imenso para mim desde pequena. Eu lia coleções, coleção Vagalume, coleção Os Seis, que eram livros de mistério, de investigação. Eu sempre fui apaixonada por esse tipo de literatura. Depois, aos 17, 18, 19, eu comecei a ler mais autores e autoras latino-americanos e aí foi uma paixão que não teve mais volta. Então, eu li e comecei a escrever também nessa época, com 17 anos. Eu escrevia, eu escrevia bastante coisas que estão guardadas e devem ficar guardadas, eu acho que sempre, para sempre. Depois, eu acabei me direcionando para outro lado da vida, outra carreira, eu me formei dentista. Fiquei trabalhando bastante tempo, assim, nessa área clínica. Depois, eu fui para a ortodontia. Então, eu passei muito tempo lendo mais textos técnicos, livros de técnicas odontológicas, mas eu nunca abandonei, para sempre, assim, a literatura. Eu estava sempre lendo ficção, sempre no meu momento de descanso, eu lia ficção. E eu comecei a reacender a vontade de ser escritora por volta dos, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos. Mas, ainda assim, fiquei escrevendo e guardando, escrevendo e guardando. Então, em 2012, eu resolvi... Não, eu acho que eu vou... Já tinha passado a febre dos blogs, né? Eu estava super atrasada, mas eu pensei, não, vou iniciar um blog. E aí, foi ali que eu comecei a escrever pequenas crônicas, pequenos textos, e por incrível que pareça, eu tinha leitores naquele blog, que hoje não existe mais. Depois, eu comecei a participar de oficinas literárias, fui selecionada para a oficina do Professor Assis Brasil, que foi, assim, um dos pontos altos da minha carreira literária. Tenho o maior orgulho de ter sido aluna dele. Depois, eu fui monitora da oficina dele por quatro anos, três anos, na verdade. E acabei sendo agraciada com o Prêmio Brasil em Prosa, que também foi outro ponto alto na minha carreira, foi em 2015 isso. O meu conto foi premiado, ficou em segundo lugar, foi um concurso nacional bastante badalado, assim. E eu encaro como um incentivo, sabe? Um incentivo que dizia assim, vai lá, Irka, tu deve continuar escrevendo. Depois disso, eu escrevi meu romance, que chama Lauren, foi publicado em 2019 pela editora Causa e Letras, de Belo Horizonte. Foi um romance que foi muito bem aceito, foi muito bem distribuído, assim, as pessoas leram, até hoje as pessoas leem, as pessoas me mandam retornos, o que me deixa bastante feliz. E também tive a felicidade de ter esse romance como finalista do prêmio Jabuti em 2020. E por último, agora, 2022, janeiro, eu lancei o meu livro de contos que eu selecionei, assim, os meus contos favoritinhos, vamos dizer assim. Não, não posso dizer favoritinhos, é os contos que conversavam com a temática que me interessa, me interessava explorar naquele momento. E aí lancei pela Uboro Lopes, que é uma editora de São Paulo, e tá rodando, tá rodando, tô recebendo bastante retornos positivos, tô gostando bastante da experiência. Eu acho que é por aí a minha carreira, mais ou menos isso aí que tá rolando no momento. Bom, esse livro, como eu disse antes, eu selecionei uns textos que conversavam entre si, com a temática que me interessava, que me interessa explorar no momento, que é uma temática mais insólita. Lauren é um livro, é um livro mais que explora o horror, o terror, na verdade. E em Júpiter, eu reuni 14 contos. Esses 14 contos, eu acho que talvez dois, três, sejam um horror mais puro, assim. A maioria deles é mais um insólito mesmo, uma coisa estranha, uma coisa que brinca com o sobrenatural, que me interessa bastante trabalhar. O título, o conto que dá título ao livro, chama Júpiter, Marte e Saturno, que é talvez o conto mais estranho de todos, o conto mais aberto, de final mais aberto, assim, que explora coisas mais... que leva a nossa imaginação mais longe, talvez, e explora a sexualidade da mulher. Tem outros contos que também exploram, que é o tema que me interessa, que inclusive é o que eu tô explorando no meu doutorado de escrita criativa. Eu sou aluna de doutorado de escrita criativa na URGS, e esse tema é o que eu vou explorar no romance criativo, que eu vou apresentar como tese. Então, os outros contos também, eles têm, assim, uma espécie de um fio condutor, que fala muito disso, fala da condição da mulher, do feminismo, da sexualidade da mulher. Tem também um tema que me interessa bastante, que é ligado à infância. Eu tenho bastante personagens infantis, que eu gosto de explorar também, dentro dessa temática do horror. Eu acho que foi um... foi um pouco doloroso selecionar, porque é sempre difícil a gente escolher os contos que melhor conversam, e foi... mas também foi um prazer, assim, revisitar contos mais antigos, que eu não via há muito tempo, que eu tive que melhorar, eu tive que editar, eu tive que deixar mais agradáveis aos meus olhos, tantos anos depois, né? Tem contos de 2015, tem contos de 2017, 2018, e tem contos novíssimos de 2021, assim, final de 2021. Mas foi um trabalho que me deu bastante prazer, bastante mesmo. Eu gosto do resultado, eu acho que ficou um livro compacto, um livro interessante de ler, os meus contos em geral são contos curtos, e eu gosto muito de explorar essas temáticas que eu falei anteriormente. Então, convido a todos a conhecer Júpiter, Marte e Saturno, que é um livro... acho que dá pra ser lido, assim, numa tacada, e espero que provoque reflexões interessantes, que é o que ele provoca em mim. Bom, a minha editora, o Boro Lopes, é uma editora bem bacana, ela é uma editora independente, bem pequena, ela não tem muito tempo de estrada ainda. Meu livro é um, sei lá, eu acho que o quarto, quinto, talvez sexto da... sexta publicação. É uma editora que trabalha com ficção estranha, então esse foi um... talvez algo definitivo que me fez bater o martelo e dizer, não, é aqui mesmo que eu vou, porque é uma temática que me interessa, é um gênero que me interessa. Essa editora, ela traz bastante autores de fora, autores que têm uma obra estranha, autores que são traduzidos, né, pela primeira vez pro português, e muito interessantes também. Mas também temos autores nacionais bem bacanas, a gente tem o Tadeu Sarmento, que é o que abriu as publicações, ele tem um livro que chama Estera ou Antigona, que é um romance muito interessante, recomendo muito, assim. E tem o Matheus Borges, que é meu parceirão, assim, meu amigo da... inclusive de pós-graduação da URGS, ele tá fazendo aqui também, escrita criativa, e ele também acaba de lançar um romance, que chama Mil Placebos. É uma editora, como eu disse, é uma editora pequena, a distribuição dela não é boa, como toda independente, é um pouco difícil ter uma distribuição com livrarias e tal. Então, se você tem interesse em adquirir algum dos livros, eu recomendo que ou procure no Instagram, né, arroba o Moro Lopes, é o nome da editora, ou fale com um desses autores que eu citei. Eu, Irka Barrios, Matheus Borges, Tadeu Sarmento, Daniel Mansur, também tem um livro de contos excelente, que tá publicado pela Uboro Lopes, inclusive é o nosso editor. E é isso aí, a gente vai, assim, trabalho de formiguinha, porque os independentes trabalham assim, né, chega junto, conquista o público, conversa, responde, faz aquele meio de campo, apresenta o colega que também tá lançando, é mais ou menos por aí o nosso trabalho. É um trabalho, às vezes cansativo, mas é bem recompensador. O Júpiter, Marte e Saturno é um livro que tá me trazendo bastante alegrias. Eu tô bem satisfeita. Bom, gente, eu tô sempre cheia de planos. Eu sou uma pessoa que tem muitos planos. Eu participo de uma coletânea, que deve sair em breve, que chama Escrita em Corpo. Eu sou a organizadora dessa coletânea, nós já temos editora. Somos entre sete escritoras, seis mulheres e uma não binária. Então, a gente tá pretendendo explorar questões relativas ao corpo feminino. E é uma coletânea que tem, assim, diversos modos de se expressar, não somente através do texto. Eu não vou mais falar muita coisa, porque é bem surpreendente o trabalho que a gente tá fazendo, bem surpreendente, bem instigante. Escolhi escritoras sensacionais, que eu gosto do trabalho, que eu adoro o trabalho. Essa escritora e não binária também é outra que eu amo de paixão. E a gente tá tentando fazer uma coisa bem ampla, bem diversa, e que acho que vai ser bem ousada. Além disso, eu medio um clube de leitura desde o ano passado, que é um clube de leitura que é voltado para escrita, para publicações de horror. E a gente dá bastante ênfase para autores nacionais. A gente lê também autores internacionais. Mês passado, a gente leu Shirley Jackson, A Maldição da Casa da Colina. Foi muito legal o debate. Mas como a gente tá gostando muito desse boom que tá havendo no Brasil hoje, da literatura de horror, a gente tá dando bastante ênfase para autores e autoras brasileiros. A gente tem feito debates muito legais. Quem deseja ingressar, é só entrar no meu Instagram, no meu Linktree. Tem um link de acesso direto para o grupo de WhatsApp que a gente mantém. E as discussões são geralmente aos sábados, às 17 horas. Mas ali, naquele grupo, rola de tudo. Rola indicações de concursos, indicações de cursos, de oficinas, indicações de editoras que estão com o edital aberto para publicação. E um bate-papo sempre legal sobre filmes, sobre séries e sobre livros de horror. Eu convido a todos. É muito bacana. Tem muita gente legal ali. Eu fiz amizades ótimas que eu vou levar para toda a minha vida. Eu também participo de uma revista online que é só publicável através do Instagram, que chama a revista Ventanas. Nessa revista, eu, a escritora Ana Luísa Riso, a escritora Cris Vasques e a escritora Regiane Benvenuto, a gente publica cada uma um dia, uma semana, sempre nas quartas. A gente publica uma espécie de crônica, um miniconto, ou um poema, um pensamento. É uma coisa bem livre, bem solta, uma ventana na nossa vida, um sopro de ar nas nossas vidas. Eu gosto bastante desse projeto. É um dos projetos do meu coração também. Estamos planejando, ainda não está muito definitivo, mas estamos planejando a coletânea O Novo Horror 2. Eu ajudei a organizar a coletânea O Novo Horror 1, que foi a primeira que saiu. A gente ficou muito feliz com o resultado. Saiu pela editora O Grifo, do meu amigo Daniel Gruber. O Ismael Chaves também trabalhou muito, embora ele não tenha saído como organizador, tem um conto dele nessa coletânea. E ele está junto com a editora O Grifo, fazendo muitas coisas legais. Então, a gente está começando a planejar a segunda versão do Novo Horror, a segunda temporada. Já temos autores confirmados, autores e autoras, e eu acho que vem muita coisa boa por aí. Estou, provavelmente, no segundo semestre, deve rolar duas oficinas de escrita de horror comigo. Uma comigo e com a autora e professora Andresa Postai. A gente tem uma parceria muito bacana, a gente gosta de fazer essas oficinas. Geralmente, uma vez por ano, a gente apresenta uma. E a outra oficina é com o autor e editor Daniel Gruber. A gente também tem uma parceria junto e a gente deve lançar uma oficina de escrita de horror no segundo semestre. Em breve. Estou escrevendo dois romances. Essa é a última parte dos meus projetos. Um romance... Os dois romances com temáticas muito similares, que é explorar a sexualidade da mulher, a sexualidade feminina, os mistérios da sexualidade da mulher. Mas sempre com esse enfoque sobrenatural, o enfoque do horror, sempre esse enfoque vai rondar as coisas que me interessam, as narrativas que eu escrevo. Eu estou muito satisfeita com essas duas narrativas que eu estou escrevendo. Elas, provavelmente, tem uma que está um pouquinho mais adiantada, vai acabar antes. A outra, ela é mais longa e deve acabar mais ou menos com o meu doutorado. Deve ser a minha tese de doutorado. Mas eu prometo que eu pretendo divertir os leitores e talvez provocar algumas questões interessantes relativas à sexualidade da mulher. Convido a todos a me seguir para saber mais novidades. Um beijo. Muito obrigada pelo convite. E estamos aí quando quiserem bate-papo. É só me chamar no direct. Eu estou sempre... Sempre que eu posso, eu estou online. Obrigada. 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 Obrigada.